Olá, tudo bem? A partir de agora as principais notícias do Poder Legislativo de Marília no Jornal da Câmara. Veja nesta edição. 2 milhões de reais serão destinados à saúde de Marília e às seis entidades beneficentes. Vereadores visitam a Unimar e conhecem os serviços oferecidos à comunidade e os planos de expansão da universidade. Presidente da Câmara, Marcos Rezende, vereador-delegado Damasceno participam da festa de entrega da remodelação feita no Parque do Povo. E policiais de Marília são homenageados? Eles salvaram o bebê que estava engasgado. O ex-deputado federal Valtteri Ocha anunciou o repasse de 2 milhões de reais em emendas parlamentares. O recurso será destinado à saúde e às seis entidades beneficentes de Marília. Hospitais e entidades beneficentes de Marília vão receber recursos federais. O anúncio foi feito neste auditório da Prefeitura, com a participação do presidente da Câmara, Marcos Rezende, do ex-deputado federal, Walter Ioschi, secretários municipais, presidente da Associação Comercial e Industrial de Marília e representantes do Hospital Beneficente Unimar e Santa Casa. O auditório ficou lotado. Moradores, representantes de entidades. O ex-deputado federal e hoje presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, Walter Ioschi, anunciou o repasse de 2 milhões de reais em emendas parlamentares. Ao longo dos meus três mandatos, eu sempre procurei colocar Marília como uma grande prioridade no meu mandato. Outras duas prioridades na minha atuação, nos meus projetos, eram a área da saúde e a área da economia. Na economia eu tive o grande privilégio dessa semana, agora que o presidente Bolsonaro sancionou o projeto do cadastro positivo. Uma grande vitória para os bons pagadores. E hoje falamos de saúde aqui na Prefeitura. Vim anunciar no ano de 2019 o orçamento desse ano. Nós indicamos no final do ano passado 2 milhões de reais para a cidade de Marília em saúde. Desses, 1 milhão e 300 para a Prefeitura de Marília. 500 mil reais para Santa Casa e 200 mil para o HBU Hospital do Unimar. Então nós somos muito felizes de poder ter dado essa contribuição e ao longo desse ano acompanhar a execução dessas emendas parlamentares. Além dos hospitais, seis entidades de Marília também vão receber os recursos. O sempre deputado federal Walter Yorch anuncia 2 milhões de recursos para a nossa cidade, sendo 1 milhão e 300 mil reais. Saúde, custeio, uma emenda carimbada, uma emenda que é filé mignon. O prefeito pode utilizar para qualquer área na saúde. Inclusive disse aqui, posso até destinar esses recursos para pagar as despesas do UPA, da UPA todo mês. 500 mil para Santa Casa e ao longo desse mandato, o deputado foram mais de 3 milhões de reais de recursos para Santa Casa e uma emenda de 200 mil para o HBU Hospital Universitário. E também uma articulação, um pedido do deputado Walter Yorch atendendo as entidades. O Esquadrão da Vida, um pedido do vereador Marcos Custódio, da APAI, do GACH, da Clínica Conchego, do Projeto Vida Nova, que é o pedido do vereador Cícero do CEASA e da ACC. Para cada uma dessas entidades, 50 mil reais. O deputado vem e oferece esse presente para Marília. Os vereadores fizeram uma visita à Unimar e conheceram os serviços oferecidos à comunidade e os planos de expansão da universidade. O presidente da Câmara, Marcos Rezende, e os vereadores José Luiz Queiroz, Cícero do CEASA e Mário Coraine Júnior visitaram a maior universidade do município, a Unimar, Universidade de Marília. Os vereadores foram recebidos pelo reitor da instituição, o senhor Márcio Mesquita Serva, e pela pró-reitora, Fernanda Mesquita Serva. Participaram da visita também o chefe de gabinete da presidência, Sandro Spadotto, e a esposa do vereador Mário Coraine Júnior. Os vereadores conheceram os serviços prestados pela universidade e a eles foram apresentados os planos de expansão, principalmente do Hospital Beneficente Unimar. Tivemos mais um contato falando em somatória de atendimento à comunidade, principalmente aquela comunidade mais carente. Nós precisamos nos unir junto com a Prefeitura, junto com a Câmara, junto com os demais hospitais, junto com as demais escolas, para fazer com que a comunidade participe junto conosco, no sentido de melhorar o nosso trabalho e fazer com que a gestão fique mais fácil de atender com o auxílio da comunidade, dos empresários, dos seus familiares, que, na verdade, o início da vida começa lá embaixo, na escola pré-pré. E nós, hoje, propusemos a fazer, se esnudo de escola, desde que a Prefeitura faça uma parceria conosco. Nós iríamos adiantar os recursos para que fosse feito um adiantamento de dois, três, cinco anos, fazendo assim um cumprimento da tarefa. Nós queremos trabalhar juntos. Nós gostaríamos imensamente de trabalhar com a Santa Casa, com o Hospital das Clínicas, para fazer uma composição sem rancor nenhum, para que nós pudéssemos atender SUS. Ninguém ganha dinheiro em SUS. SUS é atendimento à comunidade carente. E isso é o que nós queremos fazer. Nós queremos colocar o nosso hospital, a nossa escola, à disposição do SUS, do ProUni, de financiamento para quem necessita, porque, na verdade, só se faz uma nação se houver uma colaboração do empreendedor, do empresário, com a classe mais sofrida, que é a classe que mais precisa. O que representa o Unimar para Marília, sem dúvida nenhuma, é constituir um fator, um elemento de progresso que surgiu lá em 1960, quando o Márcio adquiriu, fundou a Associação de Ensino de Marília. E de lá para cá, esse sucesso espetacular, essa pujança que tem na área tanto educacional como da medicina e empresarial. E a Câmara tem que sempre estar procurando se integrar a esses fatores de crescimento de uma cidade. Sem dúvida, Marília deve muito do seu crescimento, muito do seu desenvolvimento, tanto na área educacional, principalmente, e na área médica, a Unimar. Sem dúvida nenhuma, a Unimar é um fator de progresso imensurável que Marília tem que sempre, digamos, até venerar. E a Câmara Municipal tem que dar todo o apoio para que, cada vez mais, essa entidade se projete cada vez mais, embora já tenha alcançado um nível invejável a nível federal, a nível estadual. E, portanto, nós não fazemos nada mais do que a obrigação em procurar fazer uma integração do poder legislativo com a Unimar, para que isto continue pelos tempos afora. Foi uma iniciativa feliz do presidente, o vereador Marcos Rezende, de fazer essa visita institucional. O poder público tem a obrigação de valorizar, de reconhecer os empreendedores que forjaram o desenvolvimento da nossa cidade. E a Unimar, ele é símbolo de Marília, leva o nome de Marília, na verdade, para todo o país e até além das fronteiras, para todo mundo. Tem gente formada aqui, trabalhando praticamente em todos os continentes do mundo. Então, é importante o poder público apoiar, se colocar à disposição e, da mesma forma, a Unimar, os projetos sociais que ela faz, a área de saúde com o hospital e, aqui, a universidade, ela presta um serviço que não tem como você medir. Não tem como você, nesses últimos 50 anos, que é de história da universidade, você, por meio de números, levantar o bem que ela fez para a cidade de Marília. Então, é fundamental o poder público se colocar ao lado e sempre à disposição, valorizando, reconhecendo e incentivando os grandes empreendedores que fizeram a nossa cidade. A Universidade de Marília foi fundada há mais de 60 anos. Oferece 23 cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Tem um hospital que realiza atendimentos por meio do SUS, Sistema Único de Saúde, e ainda administra o pronto atendimento da Zona Norte e Sul. Os vereadores falaram da contribuição da Unimar para o desenvolvimento da cidade. Importante essa abertura do diálogo com as instituições, com os poderes constituídos, demonstrando a intenção do Poder Legislativo manter a perfeita harmonia com a nossa cidade. Isso é fundamental para que a gente contribua para solucionar os problemas da nossa cidade. A união de todos. E essa é a linha que nós construímos no nosso mandato como vereador, construímos na nossa propositura para chegarmos à presidência do Legislativo. E é assim que nós temos nos comportado, abertos ao diálogo, procurando ouvir todos os segmentos da comunidade e fazendo essa interlocução que eu acho que é fundamental para que a cidade saiba que na nossa cidade reina absoluta compreensão, diálogo e harmonia para que a gente busque as soluções dos nossos problemas. O Legislativo abrir a casa com a importância da Unimar. Nós temos que estar abertos mesmo, mas para isso vir até eles. Porque não basta você estar de porta aberta e esperar ele. Eu acho que essa iniciativa de vir até ele e deixar à disposição do que precisar para essa instituição, que é a mesma coisa pensar na cidade. Nós temos a Unimar, essa grande universidade que faz muito por Marília. Então, o mínimo que nós podemos fazer é apoiar as iniciativas da Unimar e deixar essa abertura e essa disposição de nós caminharmos juntos por uma cidade de uma educação de qualidade que nós queremos para os nossos filhos da nossa cidade. E nós, como representantes do povo, é levar isso para a nossa casa de leis, essa proposta de caminhar junto com esses importantes segmentos da nossa cidade, seja na área de educação, na indústria, pensando no crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Essa visita institucional para nós representa realmente um marco na Universidade de Marília, representa essa aproximação, dizer que o poder legislativo está ao lado da Universidade de Marília. Isso significa que nós estamos no caminho certo, que significa que há um reconhecimento de todo o trabalho produzido dentro da instituição. Então, pelas palavras dos vereadores, aqui eu quero agradecer nosso presidente, que realmente enxergou na Universidade de Marília uma potência, e assim, tanto os outros vereadores que o acompanharam, também todos os vereadores da Câmara que aceitaram esse convite, essa visita de cortesia. Aqui nós estivemos com o vereador Cícero, com o Zé Luiz, com o professor Mário Coraini, em nome deles eu quero agradecer, então, e também com o presidente Marcos, agradecer todos os vereadores, porque hoje a Universidade de Marília, ela é reconhecida na Câmara pelo trabalho que os nossos professores, que os nossos alunos, que a equipe da Universidade desenvolve. E aqui também foi muito bem lembrado e registrado a atuação da área da saúde, que é uma área importantíssima que a Universidade desenvolve em parceria com o Hospital Beneficiente Unimar, para a melhoria da qualidade de vida dessa população marilhense. Então, a Universidade de Marília, a gente tem muito orgulho de dizer que um dos nossos principais eslogans, sem dúvida nenhuma, é Marília Terra da Unimar. E é isso mesmo, a Marília recebeu e acolhe a Universidade de Marília, e a Unimar também tem muito orgulho de pertencer a essa terra, que também nos reconhece. E hoje é um dia histórico para a Unimar, porque é essa visita de dizer, sim, queremos reconhecer o trabalho desenvolvido e, mais que isso, estar ao lado da Universidade. O presidente da Câmara, Marcos Rezende, e o vereador delegado, Wilson Damasceno, participaram da inauguração do Parque do Povo, uma área de lazer na zona sul de Marília. Também foi entregue o espaço Maria Marcelina Gontando Santos, ao grupo teatral Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, da paróquia Santa Rita de Cássia. O presidente da Câmara, Marcos Rezende, e o delegado, Wilson Damasceno, participaram na noite de sábado da inauguração do Parque do Povo, na zona sul de Marília. O parque foi entregue à população pelo prefeito Daniel Alonso, com festa. Diversas atrações artísticas animaram a noite de sábado de Aleluia. Na sexta-feira, Santa foi realizado no local o Teatro da Paixão de Cristo, uma tradição que já tem 25 anos. Tivemos um teatro muito bonito aqui, em que se comemorou 25 anos do grupo que faz essa encenação da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É o grupo aqui da paróquia Santa Rita, mais de 10 mil pessoas presentes. E hoje, o prefeito Daniel entrega esse espaço com um show, com vários shows aqui, no sábado de Aleluia, já nas comemorações do aniversário da cidade, 90 anos, mais um presente para a nossa cidade. Então, é um momento muito feliz, em que aqui, representando o Poder Legislativo, representando a Câmara Municipal, podermos participar desse momento alegre com a população aqui da Zona Sul. O Parque do Povo fica no Conjunto Desportivo Dorival Guindas, na Avenida Mendes Sá. Com 20 mil metros quadrados, o parque foi totalmente renovado. Iluminação LED, gramado multiuso, pista de caminhada, academia ao ar livre, playgrounds com bancos e lixeiras e quadra de vôlei de areia. O local é especial para a população de Marília, especial para a população da Zona Sul, de fato, revitalizado, iluminado, lugar muito bonito, agradável, né? A gente vê uma noite gostosa. E hoje, o marco, com as apresentações musicais, ontem teve a encenação da Paixão de Cristo, né? Toda a comitiva da Câmara, da Prefeitura, aqui, prestigiando, muito bom, muito maravilhoso mesmo. Ele foi todo remodelado, equipado e iluminado para receber eventos, eventos como o de ontem, que foi um sucesso, a 25ª apresentação da Paixão de Cristo. Hoje, nós temos outras atrações. E a proposta com o Parque do Povo é exatamente essa, trazer para a população de toda a região esse bem-estar, esse convívio e esse lazer muito próximo aqui de uma região extremamente populosa da nossa cidade. Melhorias aprovadas por quem frequenta o Parque do Povo há anos. Melhorou e muito, porque era um espaço que ficava ocioso. A gente, às vezes, passava durante o dia, mas com medo, porque tinha usuários de droga. E depois que foi aberto para a gente praticar caminhada, fazer atividade física, melhorou bastante. Também foi entregue o espaço Maria Marcelina Gontando Santos ao Grupo Teatral Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, da Paróquia Santa Rita de Cássia. Projeto de autoria do vereador delegado Wilson Damasceno. E o espaço que é utilizado para a encenação da morte, paixão e ressurreição de Jesus Cristo, todo ano, esse ano, completa o Jubileu de Prata, ele leva agora o nome da senhora Maria Marcelina Gontando Santos. É uma pioneira aqui na Zona Sul. Para cá, ela se mudou desde o início do Nova Marília e contribuiu de forma significativa para a construção da igreja. Para se ter uma ideia, ela teve o privilégio de receber a chave e ser a primeira pessoa a abrir a igreja Santa Rita de Cássia na Zona Sul. É uma pessoa que atuou e muito na evangelização dos filhos, da família e, sobretudo, da comunidade aqui da Nova Marília e da região da Zona Sul. A família de Maria Marcelina ficou emocionada com a homenagem. É com muito prazer que a gente está aqui hoje. Minha mãe sendo homenageada, a dona Marcelina, uma mulher que, desde quando mudou para cá, sempre batalhou pela igreja, ajudou muito a comunidade. E é uma homenagem mais do que merecida para ela. Eu tenho certeza que ela está lá em cima e está muito contente. A entrega do espaço ao grupo de teatro foi abençoada pelo padre da paróquia Santa Rita de Cássia. Há 25 anos atrás, iniciava esse projeto da encenação da paixão. Iniciava-se de uma forma simples, como eles mesmos relembravam, em cima do caminhão. É uma coisa simples, mas com coração puro. E esse trabalho foi tomando uma proporção e hoje celebra-se os 25 anos e nós recebemos, de fato, esse espaço. É um espaço que se tornou um local de evangelização. Nós vimos na noite da paixão quantas e quantas pessoas estiveram aqui, participando devotamente. A celebração da paixão é o coração da nossa igreja, o coração da nossa fé. Passamos pela experiência da morte e percebemos que a morte não tem a palavra final. A nossa vitória está em Cristo ressuscitado. Para nós receber esse espaço, que traz o nome da Dona Maria Marcelina, que é membro dessa comunidade, se torna um motivo de grande alegria. A intenção da Prefeitura é que mais atividades culturais e esportivas sejam realizadas no Parque do Povo. Cada vez mais a gente promover aqui shows, atividades para as crianças, enfim, atividades de lazer em conjunto com a Secretaria Municipal de Esportes. A ideia é que a gente possa ocupar, e não só esse ponto, esse é o primeiro, mas muitos outros pontos de Marília. A ideia é que o prefeito Daniel nos pediu que nós possamos ofertar para a população alternativas de lazer, alternativas de entretenimento e alternativas de cultura. E esse é o nosso esforço e assim será. Os policiais Renato Taroco e Robson Thiago de Souza foram homenageados pelo prefeito Daniel Alonso. Eles salvaram o bebê de apenas 21 dias que estava engasgado. Eles foram reconhecidos pelo ato de bravura e coragem. A homenagem foi acompanhada pelos vereadores Maurício Roberto e João Dubar. Cabos Renato Taroco e Robson Thiago de Souza. Dois policiais militares que ganharam o apelido de Anjos após salvarem a vida de um bebê de apenas 21 dias, vítima de engasgamento. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança da base da polícia militar. Um casal chega desesperado pedindo socorro com um filho no colo. A criança já não conseguia respirar. Os policiais deram início ao procedimento de ressuscitação. Um deles fez respiração boca a boca para desengasgar o bebê e o outro os movimentos de reanimação cardiopulmonar. Após a segunda sucção nas vias respiratórias, o bebê desengasgou e voltou a respirar. Nós fizemos aquilo que estávamos condicionados a fazer, aquilo que somos treinados para fazer. E graças a Deus, depois das manobras de ressuscitamento da criança, ela voltou. Ela voltou a respirar, o coraçãozinho voltou a bater e hoje está lá, feliz com o pai dela e nós aqui. Feliz também, né? De salvar a vida de um ser humano adulto, já não tem preço, já é algo imensurável. A vida de um bebezinho de 21 dias de vida, certamente aí o preço vai ser dado por Deus. Só pensou em fazer realmente as manobras da forma mais adequada possível, por ser um recém-nascido, muito pequeno. Até pelas imagens podem verificar que a gente não conseguia se posicionar, porque um tinha que fazer a respiração, o outro fazia a massagem. Então a gente foi se ajustando no meio da ocorrência e depois, na hora que a criança reanimou, abriu os olhinhos, o coração começou a bater. Foi aquele turbilhão de emoções e louvar a Deus só por ter dado tudo certo. A ação dos policiais ganhou repercussão nacional e viralizou nas redes sociais. O socorro imediato ao bebê foi reconhecido pelo prefeito Daniel Alonso. Renato e Robson foram homenageados com certificado de reconhecimento pelo ato de bravura e coragem. Não tenho a menor dúvida que foi uma obra do Espírito Santo eles estarem ali naquele momento. E demonstraram o preparo que demonstraram, a agilidade, a habilidade de salvar um bebezinho recém-nascido de apenas 21 dias. E da forma como foi, as imagens estão aí. O Brasil e o mundo viralizou devido à importância da atitude desses dois policiais que demonstraram muita sensibilidade, humanidade e acima de tudo. Demonstraram muito preparo e muito treinamento. O comandante interino do 9º Batalhão da Polícia Militar, Sérgio Nonato, recebeu o certificado de reconhecimento em nome de toda a corporação que atua em Marília. João Dubar e Maurício Roberto, que representou o presidente da Câmara, acompanharam a homenagem. Como policial militar eu me sinto fazendo parte daquele ato, muito embora naquele momento eu estivesse na minha casa. Para mim foi um orgulho muito grande ver as imagens, ver o resultado daquela ação por parte do Cabo Taroco e do Tiago, em especial do Cabo Taroco. Eu fui professor dele na época da formação, embora não era uma matéria de primeiros socorros, mas eu acredito que faz parte desse conjunto. Então a gente fica muito mais orguloso pelo resultado que trouxe nessa ocorrência que nós chamamos, nesse ato. Então eu queria aqui nesse momento parabenizar tanto a Polícia Militar pela forma que ela treina os seus policiais, no caso a mim também, que passei por esse momento. E esses dois, esses dois que eu chamo de heróis. Talvez a nossa população poderia assim também o considerar, tanto o Cabo Taroco como o Tiago. Parabenizar os dois por essa ação. Eu costumo dizer e também falei para eles que são pessoas certas, no momento correto, no momento certo, para salvar uma vida. E dessa vez uma vida de uma criança que para nós é de muita emoção. Parabenizar a Marília por ter esses dois heróis na nossa cidade. Salvaram um bebê aí de 21 dias, o Cabo Taroco e o Cabo Tiago, acho que é Tiago o nome dele. Marília está de parabéns, sempre revelando pessoas, heróis, né? São dois heróis que fizeram um papel muito importante. Salvar uma vida é tudo, ainda mais de uma criança em defesa. Você viu que nem os pais não sabiam o que fazer. E de repente caiu essa missão nos braços deles e eles resolveram. E estão aí como heróis, hoje passaram, já vi aí nas televisões, nos jornais de hoje. Estão de parabéns. E essas foram as notícias do Jornal da Câmara. Você continua bem informado durante a programação e também pelas redes sociais. Terça-feira, às 7h30 da noite, tem Jornal Inédito. Até lá. Tchau.